E aí pessoal, beleza? Eu sou o Macleito Azar e vocês me viram no canal de vídeo do YouTube. Hoje nós vamos mostrar pra vocês o unboxing dessa encomenda. Eu comprei no correio. E vocês vão ver o que que é, já já. Vocês sabem do meu problema aí do sono, da apneia. É, vocês já sabem pelo título. Vou fazer o unboxing aqui do Sepap. Finalmente comprei o Sepap. Porque atualmente eu alugo esse. Eu to alugando esse, né? Mas finalmente saiu o laudo da mestre certinho e tal. Já posso comprar. E eu tava alugando. Isso aqui é aluguel, né? Eu to alugando. E eu tenho duas máscaras. Que é essa máscara aqui que pega tudo. Boca. Só que ela pequena pra mim. Ela é M. Quase me cortei com o estilete. Ela pra mim tem que ser G. Porque é o tamanho desse nariz aqui, né? Tem que ser G. Ela fica escapando demais. Essa aqui foi 500 reais. Só a máscara. É 500 reais. Né? A máscara não se aluga. A máscara é compra. E essa aqui é uma outra máscara que também comprei. Que ela só pega o nariz. É. Só pega o nariz. Só que... Apesar dela ser fofinha e tal. Ela... E seu tamanho certo. Ela não ficou bem. Ela escapa muito de mim. E machuca. Porque ela aperta demais daqui. Ela é de gel e tal. E essa máscara aqui foi quase 100 reais que eu consegui achar aqui no Rio pesquisando. Né? Em sites e tal. E essa aqui eu não usei nem 15 dias. Essa aqui eu vou até ver se eu não sei pra vender ela. Né? Eu usei muito pouco. Muito pouco mesmo. E... Mas... Não dá pra ficar pagando o aluguel, né? Porque... 10 meses de aluguel é o valor do aparelho. Eu tenho que usar daqui por muitos anos, né? O dia que eu emagrecer eu não preciso usar. Mas até lá. Né? Chegar no peso dela vai demorar muitos meses. E comprar só mais barato comprar. Então... Resolvi comprar. Comprei ele em mim. Se licitinho em mim. Eu comprei o cefato da Figo. Né? Que foi o melhor custo-benefício. Que eles vêm com uma outra básica. Que pega só no nariz. Mas que é bem diferente do que aquelas ali. Então nós vamos... É... Vou mostrar pra vocês aqui, né? Vem na caixinha bonitinho. Philips. Respironics. Dream Station. System 1. Dorma. Eu sei que é Respironics. Dream Station. System 1. Philips na caixa. Vamos abrir. É... O melhor é dessa marca de psicologo, né? O ResMed. Mas ele é muito caro. Esse modelo aqui já não existe mais. O que existe é o S10. É muito caro. Não tem condições. Né? E esse da Philips aqui, pelo que eu vi, é bom custo-benefício. Então vamos lá. Depois eu vou botar um vídeo pra vocês de dormir no camacho. Eu não pedi pra minha esposa filmar. Vem carota fiscal direitinho. Tá. Meu nome vem certo. Tá tudo direitinho. Vamos deixar... A minha feita aqui tá perturbando. E legal, hein? A caixa aqui. Vou botar pra lá. Vem embrulhado. E já vem com a bolsa, gente. Muito legal. Bolsa de transporte, ó. E abri de cabeça pra baixo. Aqui, ó. Não. Tá de casa com a alça. Alça de cabeça pra baixo. Vem com a bolsa de transporte legal. Porque eu tenho que dormir com isso, né? Então... Eu tenho que levar pra onde eu for. Pra onde eu for que eu for dormir. Se eu tivesse ido lá no... No passeio lá na Serra do Rio do Rasco. Que é... Seria... Hoje é dia 13, né? Tô gravando isso daqui. 13 de outubro. Taria na estrada. Eu teria levado esse outro aqui. Que era vulgado. Né? É... E a compra desse daqui foi um desmotivo. Que eu não tive direito pra poder fazer a viagem. Mas... É... O... O... Precisa levar. Precisa de uma bolsa. Ele vem com a bolsa. Muito legalzinha. Muito bacana. Legal. Surpreendeu. Tava tocando na sala nos vídeos do Grand Motovlog. Tava com saudade de ver. Eu andando na IES. É... Legal. Tem um negócio assim que porta alguma coisa. Né? O... A traqueia, né? Que é esse tubo aqui, ó. Esse tubo. A traqueia. Que eles chamam de traqueia. Esse kit. Ele vem com a macha. Aquela macha que é top de novo pra ir com vocês. Que é essa macha que pega só o narizinho. Bem diferente do que aquela ali que eu mostrei pra vocês. Que eu não me adaptei. Essa aqui é bem diferente. É um formato bem diferente. Depois eu vou abrir. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando a máscara. Aí o aparelho. O CPAP, né? Você liga aqui a traqueia. A ponta. A tua ponta liga na máscara e põe a máscara. Aqui você pode comprar o umidificador, né? Pra poder ir acoplar aqui do lado. Também. Pode comprar também depois se quiser. Aqui a tampinha. Você tira a tampinha, ó. Aí você acopla o umidificador. Já pesquisei isso tudo aí no... A própria FICS tem um canal no YouTube que tem as indicações. E aqui tá os cabos de dados. O cabo de dados, né? Um filtro reserva, uma espuminha. O cabo de energia e o manual. Do usuário. O que tem mais aqui? Ah! Além do cabo de energia. Tem que ter a fonte de energia. Né? Que você conecta o cabo na fonte. E a fonte você liga aqui no aparelho. Vem preso e preso. Aqui. E não tem mais nada dentro da bolsa. Aqui tem uma bolsinha lateral. E é isso aí. Não tem mais nada. Gostei muito que veio a bolsinha. É bem legal. A minha filha tá aqui perturbando já. Quer ajudar. Ela não quer ter o canal dela. Mas quer aparecer nos meus vídeos. Não entendo. É legal ver a bolsa, a sacola. Né? O... Tudo. Manual. Tudo certinho. Manual. Em português. Porque esse produto é em português. O nome do produto é Renstar Auto Flex. O modelo. A Philips Respironic, né? Respironic é a linha de C-Paps da Philips. Né? E o modelo é Renstar Auto A-Flex. Porque esse é o C-Pap automático. Aqui é a traqueca. Esse tubo aqui. É igual esse que tá aqui que vocês tão vendo. A diferença é a cor. Então... Tá vendo? Tá plugado aqui no aparelho. E a outra plugada na máscara. Isso aqui eu não vou abrir. Agora eu vou abrir a máscara. Eu quero abrir a máscara pra ver como é que é essa máscara. Né? Essa máscara. É a Wisp. Né? Modelo Wisp. Ela é legal porque ela já vem com três tamanhos. A borrachinha que fia no nariz de três tamanhos. Né? Então comprando ela daqui é... 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 É praticamente risco zero de você comprar. Como aconteceu comigo com o complexo daqui. Que é a M. Né? E fica pequena, fica escapando Eu acordo já porque escapa E essa aqui não Vem com os três tamanhos das borrachinhas Ou seja, não tem esse risco Você compra, é um pouquinho mais caro que a outra Mas não tem erro Vem as borrachinhas que tem EMG Aqui eu vou abrir, tem que rasgar É um lácteo E aqui já é aquele negócio de Tipo ziplote Aqui que vem na máscara Vem um manual, bem grosso É um livro Deixa aqui, não deixa não Vem uma mini traqueia Porque essa máscara Como é menorzinha É que você pega na máscara E esse lado aqui que você coloca na traqueia No tubo principal As outras máscara, o tubo principal entra direto nela Como está aqui A traqueia pega direto na máscara Essa máscara como é muito pequenininha Ela tem uma traqueia especialzinha Para poder ligar na traqueia normal Você não pode ligar direto na parede não Até porque você viu É pequenininha, não dá Aí vem a máscara Vem a máscara em cima Com o prendedor Vem um adesivo aqui Para você medir o tamanho do nariz Tu põe aqui Mede o tamanho do nariz O meu da XL Talvez se a máscara não dê Também tem que comprar a XL Mas eu compro só a borrachinha Espironix E vem os dois tamanhos Porque ela vem o tamanho P, M e G Ah, vem o XL, legal Legal, vem o XL Legal, muito legal O XL que é o GZ Legal, muito legal Então ela vem com P, L e XL Muito bom E essa aqui é a máscara Ela é um sistema diferente de prender Deixa eu... Tô suando Ela vem com a máscarazinha A narigueirazinha Pim pequenininha Como vocês podem ver Opa Esse aqui não vai caber no meu nariz não Nem entra Nem entra Eu vou ter que usar a XL Então essa aqui vem a M Né? É, o A M e o P Deixa eu ver o tamanho É, pode ser a M e o P Veio a L, né? Que é a G E veio a GG A XL Ah, tá Legal Essa daqui é grandona Olha o tamanho do... Qual compara com essa outra aqui Essa daqui quer bateria Essa é mais compatível Com o que eu... Só não cabe do isso simonal Mas o meu cabe Uhum Vamos ver a fitinha aqui E essa daqui Essa partezinha de tecido Eu nem pedi Mas eu queria que viesse de tecido mesmo É mais confortável É isso aí, pessoal Já veio com a máscara aqui Ainda não sei como usar a máscara Depois eu faço um vídeo mostrando Mas beleza Veio bem completinho esse kit, né? Só não veio o umidificador Mas eu até... Essa semana eu não tive nenhum problema de... Ressecamento de boca De nariz Essas coisas Eu tive agora essa semana Com esse calor fernal De clima de deserto Que agora está fazendo aqui no Rio de Janeiro E aí eu já até vou fazer com a minha esposa E todo mundo ficou mal dormindo Então a gente vai comprar um umidificador Daqueles pequenininhos Que é por servir o quarto inteiro Já que quando eu ligo Todo mundo dorme aqui no mesmo quarto E vou comprar um umidificador Daqueles pequenininhos Que aí vai servir para todo mundo Porque não só eu Meus filhos também tem problemas respiratórios Não muito minha filha Mas meu filho tem bastante Então para que todo mundo acorde direitinho Comprar umidificador, né? Não vou ser egoísta Vou botar um só para mim Respirar aqui Mas... Na maior parte dos anos do ano Eu não preciso, né? Então quem não precisa Não tem problema Não tem indicação de comprar com umidificador E é um kit bem completo Que sabe o mais barato Comprar a máquina Com essa máscara embutida Como vocês viram Está dentro da caixa, né? Faz parte do kit Sabe muito mais barato Do que se eu comprar essa máscara Ou o aparelho E depois resolver Comprar essa máscara Mas é isso aí Eu queria só mostrar para vocês aí Esse vídeo Eu unboxo esse aparelho E depois eu acho que Eu vou mostrar para vocês aí Eu dormindo Qual aparelho? Eu tenho um vídeo Eu dormindo Tenho na apneia Que minha esposa filmou E aí que eu Devei o negócio a série Né? E procuro procurar o tratamento E o... Depois eu quero Ter um vídeo Eu dormindo usando o aparelho Mas não o aparelho alugado Que inclusive Eu vou devolver amanhã Mas eu quero mostrar Usando o meu aparelho Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo É feio dormir com isso? Assim? Aqui pela cabeça e tal? É, é feio Mas... Você dorme igual um anjo Dê um like no vídeo Se inscreve no canal Clica no sino Para receber as notificações Me siga nas redes sociais E é isso aí Obrigado por assistir o meu vídeo Tchau, tchau Ó, quem quer aparecer? Ela não quer ter canal para ela Para fazer negócio de maquiagem? Não Não? É, ela quer aparecer no meu Valeu pessoal Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau